JR23 está na boca do povo, está na palma da mão, muito obrigado pela audiência e agora é hora de falar sobre o mundo da bola e ele está chegando, o nosso craque camisa número 10, só que é no basquete né, que você gosta mais, então vai lá, vamos falar sobre o mundo da bola, boa noite Boa noite meu amigo Samuel Sintra, boa noite a toda a nossa audiência que nos acompanha aqui pelo JR23, é isso mesmo Bom, eu gosto mais é de basquete né, a área nunca foi muito boa no futebol não, meu Samuel Mas de toda forma, a gente segue feliz aqui por trazer as informações no JR23 dessa grande conquista do título paulista 2022 do SESI Franca Basquetebol É o 15º título paulista, o maior campeão de todos do estado de São Paulo O Corinthians detinha junto com o SESI Franca a marca de 14 títulos juntos Agora o SESI Franca Basquete está liderando isoladamente na história dos paulistas, ou seja, do campeonato paulista Aqui quem manda nessa coisa toda é o time de Franca, 15 vezes campeão do paulição de basquete Que marca e que jogo ontem, depois de ter perdido no dia de 12, quarta-feira, a gente perdeu aí dentro de casa para o São Paulo Uma partida que merece até ser esquecida, não é? Devido à derrota Infelizmente nós tivemos um torcedor que sofreu uma parada cardiorrespiratória no ginásio Está internado, se recuperando, que é o Thiago E também, é claro, pela torcida que ficou rivalizando uma com a outra Houve uma discussão, bate-boca, mas felizmente ontem foi tudo festa, foi tudo alegria Clima de paz, apesar da torcida pegar muito firme em cima da torcida do São Paulo e dos próprios jogadores Mas foi uma grande atuação do time dentro de quadra e da torcida francana fora dela Na equibancada, fazendo a festa durante todo o jogo Meu amigo, um jogo realmente para ficar na história, na história Literalmente o SESI Franca Basquetebol passou o rolo compressor sobre o São Paulo Foi quase a mesma coisa com o Flamengo na final do NBB no jogo 4, quando levantamos o título aqui no Pedrocão Ontem, 98 para a Franca, 66 para o time da Capital E olha, que coisa hein rapaz, David Jackson, esse cara é um fenômeno 40 anos nas costas, 41 já, não é? E 22 pontos, o sextinho da partida E não foi só isso não, ele conseguiu outros bons números também na noite de ontem Teve assistência, teve rebotes também que fizeram a diferença Se eu não me engano, o David Jackson teve o que? 5 rebotes e mais 4 assistências ali dos 22 pontos O Lucas Dias fez 16 pontos, o Jorginho fez 19 Lucas Mariano também foi muito bem, ou seja, a equipe do SESI Franca Basquetebol ontem detonou no Pedrocão Uma festa que ao tempo todo deixava a gente arrepiado Primeiro quarto, 25 a 19 O Franca voltou para o segundo quarto mantendo a diferença No terceiro quarto, muito mais jogo, o SESI foi para cima Chegando a fazer 26 pontos de vantagem E no último quarto, o SESI Franca então não teve jeito Manteve 32 pontos de diferença no placar Fechando 98 a 66 E a gente está vendo aí, né? Olha, o terceiro quarto terminou 74 a 48, meu amigo 74 a 48, ou seja, o São Paulo jogou 30 minutos Não conseguiu fazer 50 pontos no SESI Franca ontem É um feito, assim, realmente De deixar a gente de boca aberta O que foi a apresentação Desse grande time Do técnico Elinho na noite de ontem A gente está vendo aí, ó Aqui na tela do JR23 Realmente para deixar a gente feliz da vida Toda essa atuação que o SESI Franca Basquetebol Conseguiu na noite de ontem Esse ainda é o segundo período Tem imagens até no Podemais Eu estou falando aqui, já tem 3 minutos e meio Que a gente está falando sobre o jogo de ontem E nós estamos aí, então, no segundo quarto Mostrando os melhores momentos Atuação incrível também do Márcio Atuação do Scala também nas assistências Enfim, a molecada entrou em quadra Botou para quebrar Reinan O Marchão Enfim, todo o time de parabéns Jonathan Luz ontem fazendo um grande jogo na defesa Enfim, o técnico Bruno Mortari ontem Passou muita raiva com a defesa do SESI Franca Basquetebol Mas daqui a pouco a gente mostra mais imagens desse grande jogo Vamos trazer aqui os comentários do meu amigo Marcos Rogério E também do grande da guia comentarista excepcional ontem Do nossa transmissão da grande final E eles vão falar aqui com a gente no JR23 Essa festa maravilhosa Essa festa que não tem tamanho Essa festa de campeão paulista Fazendo uma festa só Um só grito O grito de campeão José Fernando Santos 98 a 66 É até para campeão paulista o Franca Basquetebol Maravilhoso Maravilhoso Independente do Ontem da partida fraca que o Franca fez Hoje o Franca entrou muito focado Entrou muito determinado Os jogadores Com uma vontade enorme Engoliram o adversário em todos os sentidos Na defesa muito forte Tivemos vários jogadores Com dois dias Jorginho com 19 pontos David Dias com 20 pontos Márcio com 12 Lucão 14 E Lucas Dias com 16 É muita pontuação O São Paulo com uma pontuação muito baixa Apenas no último quarto Agora o São Paulo conseguiu dar uma equilibrada Fizeram os pontos que faltou nos outros quartos Alguns jogadores muito abaixo Tayroni Bennett Coelho mesmo Que jogou muito bem ontem Lucas Shield E o Elinho Que é o armador do time deles O Franca foi merecedor É o quarto título Em cinco anos seguidos É o 15º Campeonato Paulista Uma equipe muito determinada Uma equipe bem treinada Uma equipe que já vem jogando Há muito tempo junto E o Franca é merecedor Jogou uma partida excelente E agora é só comemorar Taguiano Eu acho que É um momento muito único Do Elinho técnico É verdade Ele vem se consolidando Cada ano que passa Não é fácil ser técnico De uma equipe como o Franca A pressão é muito grande E ele Após alguns vice-campeonatos Conquistou a Liga Sul-Americana Dois Paulistas Conquistou o ano passado Também a O NBB Foi merecedor O Elinho é um cara trabalhador Um cara aqui De uma escola francana Junto com o Demetrius Querrinha Carlão Chuí Esse pessoal todo Que foi treinador da Franca Ele é todo merecedor aqui O time Você vê que é um time Que já vem entrosado Encaixou a marcação Você vê o jogo de ontem O Tom Wingo Ontem Hoje uma equipe Jogou totalmente diferente Uma equipe focada Totalmente Jogou com muita raça Os lances de livre Ontem que não caiu Hoje foi 17 Foi 17 100% É muito difícil acontecer E ele é merecedor Isso aí O Elinho e toda A sua comissão técnica Agora é o grito de campeão O grito daqueles Que estão fazendo Essa festa bonita Da guia 98 a 66 Um placar elástico Mas construiu Desde o começo do jogo Entrou com postura Para ser campeão É Como eu falei No início da transmissão Franca é uma equipe Que costuma fazer Mais de 90 pontos Por partida Ontem Apesar Com a marcação Da equipe de São Paulo O Franca fez só 73 Hoje o aproveitamento Foi muito melhor O Franca hoje Como nós falamos Desde toda a transmissão Marcou forte Tirou todo o espaço Daqueles jogadores Que pontuaram Do São Paulo ontem E os jogadores Do Franca Que ontem Não pontuaram Hoje a maioria pontuou 6, 5 5, 6 jogadores Mais de dois dígitos É muita coisa Então é muito difícil Quando você faz Uma média de 15 16 pontos A maioria 5, 6 Certamente você vai fazer 75, 70 80 pontos Então é muito difícil De perder Franca foi merecedor Uma grande festa Aqui no No Polo Esportivo E com certeza Essa vitória Foi pro nosso torcedor Que ontem Infelizmente Passou mal Ele vai tá Se Deus quiser Vai recuperar Pra poder tá aqui Nos prestigiando Nas próximas vezes Com certeza Com certeza Parabéns a toda a equipe Também a toda a comissão técnica Meu amigo Douglas Nazar Que tem feito um trabalho Espetacular De preparação física Desses atletas Que realmente Tão detonando Tão jogando muito Tão forte Sadios Enfim É de dar inveja Serenco Do César Franca Basquetebol Em todos os sentidos